pessoal bom dia hoje nós vamos fazer aqui um sabão de barra esse sabão ele fica maravilhoso aqui ó primeiramente esquentamos a manteiga ou óleo o que vocês interessa fazer com pode fazer também com sebo de vaca fica ótimo fica uma beleza aqui temos quais três litros de água a gente misturar no óleo aqui acredito que tem um sete litros de óleo é 7 litros de óleo bem é 7 litros de óleo 7 litros de óleo aqui temos duas barras de sabão cortado para nós misturar no meio dele e gente é o homem que tá fazendo sabão ó a cara dele aí ó ele é o meu fazedor de sabão aqui em casa tá horrível nesse lugar a gente colocamos uma é que é o nome dessa vasilha quilo de soda um saquinho de bicarbonato dois litros de água essa hora que a hora do perigo gente gente tem que ser com máscara muito perigoso vocês vão mexer a gente vai colocar o óleo devagarzinho a cozinha de preguiça agora gente vocês vai bater até engrossar vai ficar bem duro e vocês vai deixar descansar para depois vocês cortar gente é o jeito que sabão já está ficando vai dissolver aquelas duas barras de sabão na água fervendo lá no fogo veio colocou elas aqui também não tem segredo para colocar pode ser antes de colocar o óleo e depois não tem problema ok gente gente olha como é que já estou com sabão vou deixar a receita de lá na descrição do vídeo direitinho as quantidades tudo direitinho tá ó ó ó ó ó ó ó como que o sabão ficou já vou pedir vocês que se inscreva lá no meu canal deixa o like receita desse sabão vai ficar lá na descrição do vídeo tudo direitinho tudo direitinho a quantidade quanto de água nós gastou tá bom quantos minutos levou mais ou menos para bater que eu acho que foi mais ou menos a meia hora ok gente obrigada viu agora nós vamos colocar ele aqui nesse quadrado aqui ó para ele ficar bem baixinho para a gente cortar as barras dele para ficar bem bonitinho ó vocês vão cortar ele só amanhã ou de tarde se já tiver duro na hora que endurecer vocês cortem gente ficou o sabão ficou ó tá aqui na grade O lindo, lindo Pessoal, já o sabão Olha pra vocês verem Já estão duro Já estão duro, não, já está Duro, ó, pra vocês verem O jeito que tá aqui Já dá pra cortar Olha só O máximo Uma hora de descanso Ele já ficou prontinho para cortar Olha pra vocês verem que lindo Lindo, lindo, lindo Viu, gente? Se inscreva no meu canal Dá um like Comenta, ok? Estamos cortando Sabão pra gente fazer as barras Bem bonitinho Tá vendo? Gente, olha que lindo, tirei esse pedaço Põe em cima Deixa eu falar pra vocês Na receita do sabão aqui Na hora que vocês Colocar a água aqui De que vocês começam a bater Vocês podem colocar Dois litros de limão Ou de álcool, tá bom? Vou deixar na descrição Do vídeo A receita bem direitinha Tchau 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 Tchau